Fala pessoal, beleza? Aqui é o River, estamos aqui de volta com mais um vídeo gameplay de No Man's Sky dando sequência aqui na nossa expedição e vamos dar uma olhada aqui nas nossas tarefas a gente já completou, né? A fase 1, estamos aqui na fase 2, eu não consegui pegar ainda esse aceite as chamas, certo? Colete poeira amaldiçoada. O que a gente vai fazer? Eu descobri no vídeo anterior que a gente consegue fazer outros achievements, né? Outras tarefas, independente de a gente estar nessa fase ou não a gente consegue concluir todas meio que de uma vez só, ou seja é bem mais rápido do que eu estava imaginando. Então a gente pode coletar aqui a poeira amaldiçoada, certo? Enquanto a gente tenta aqui tomar o dano do fogo, para poder pegar esse aqui e aí eu já vou passar dando um olho aqui, somente esses aqui, de chegue ao terceiro ponto de encontro, somente os relacionados a ponto de encontro que de fato são, abre aspas, os mais difíceis né? Porque esses você de fato tem que ir até o local e tal, mas de resto você consegue meio que ficar tudo no lugar só. Ó roubar ovos, sussurrantes fácil, fácil recupere um implante de anulação de arquivo, é isso aqui, eu não sei o que que é não. Visite um terceiro ponto de impacto de impacto de verme titã ok ó, visite um quarto ponto de impacto ok colete o manuscrito vivo os filhos perdidos escavar fóssil isso aqui também é uma boa e é fácil também de fazer aquilo ali construa o sintetizador visceral visite o último ponto do impacto do titã encontre entre em comunhão com o atlas beleza, então agora a gente vai fazer o seguinte vamos pegar aqui a poeira amaldiçoada, certo? tentar escavar ossos antigos e coletar ovos sussurrantes vamos ver aqui no dar olhada aqui no visor e nós temos isso por aqui módulo de tecnologia enterrado cara, parece que não tem calma aí vou sair do planeta e a gente dá um confere desde já peço a você que está gostando dessa série que deixa seu like e caso você caiu nesse vídeo de paraquedas e é novo no canal e não é inscrito ainda considere se inscrever aqui no canal temos duas séries de No Man's Sky acontecendo nesse exato momento que é a série do jogo normal, né do modo história e essa aqui relacionado a expedição que começou essa semana vamos ver aqui atividade intensa roupa de cacto cara vou ver se ela é parafinho cara aqui não tem fóssil mas a gente passou por um planeta que tinha, hein eu passei por um planeta que tinha, cara de repente de repente de repente seria coisa da gente voltar um salto aqui porque tinha um salto desse aqui que eu fiz que eu tinha olhado que tinha de fato os fósseis eu peguei um, né vamos dar um check aqui para ver se eu não estou ficando doido atividade intensa bulbo parafinho ossos antigos aqui tem aqui tem ossos antigos então vamos para esse aqui ali aqui eu acho que é esse hein tem uma possibilidade da gente encontrar os ovos sussurrantes aqui vamos procurar por eles também de todo modo cemitério natural aqui 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 também muito longe está um pouquinho né há uma distância considerável cara eu só queria saber se a gente de fato não tem acesso a anomalia daqui eu acho que não né seria um tanto quanto roubado e como um jogo não faz parte do outro necessariamente faz sentido a gente não ter acesso a anomalia no modo expedição cara e tipo sinceridade mesmo no menscar está de parabéns porque eu achei que isso aqui fosse a segunda expedição e na verdade essa aqui é a quarta eu já perdi todas as outras eu não fiz nem a primeira nem a segunda nem a terceira eu estava achando que essa aqui era a segunda ou seja os caras estão lançando conteúdo um atrás do outro e de graça cara isso é muito legal vamos lá tem um aqui e outro aqui tem sentinela se ela ver a gente fazendo isso aqui pode ser que ela não goste muito só aqui eu peguei três é sério que tinha um ali do lado da nave eu não vi vamos nesse aqui primeiro aquele ali do lado da nave já é um ponto conhecido vamos atrás dos que estão distantes cara a galera está jogando fervorosamente esse essa expedição porque é muito jogador eu encontrei com muito jogador ao longo dos outros dos quatro episódios anteriores o interior natural está logo ali depois ah ovo sussurrante ovo sussurrante é fácil encontrar eles em em planeta sem vida um tipo de planeta que a descrição dele é como se fosse planeta morto quando você vai lá na superfície dele é o tipo de planeta que geralmente não tem grama geralmente não né pelo menos eu nunca vi um desse tipo com grama nem árvore e nem fauna flora nada só que o ovo sussurrante costuma-se de encontrar lá ó três aqui cara inventário cheio inventário cheio carga ah velho esse negócio aqui ele ocupa entendi o que a gente faz então ó jogar esse aqui fora produto comestível vamos comer isso aqui e beleza a gente tá com dois espaços e eu ganhei um booster no meu jet bay ok precisamos liberar mais espaço hum ou esfera de gravitino vamos jogar esse aqui fora deixa eu ver aqui quanto que falta ovos vamos com sete faltou um bocadinho hein vamos chamar a nave não tem jeito vou ter que chamar a nave e vender isso aqui eu não quero perder essa grana assim não esses foguetes aqui eu não preciso disso hum vamos colocar aqui o o fluido não aqui não vamos colocar logo o o mofo incontrolável ele vai ser mais rápido pronto pegamos um aqui vamos lá na estação vender esse negócio fazer a graninha e aí a gente tag 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 o baile rapaz tem umas dreadnought aqui mano isso é de jogador acho que não né até spawnado aqui temos 5 milhões temos uns itenzinhos aqui para vender mano essa hauler aqui é é feinha viu vamos vender pro jogador vender pro npc porque vai ser mais mais rápido vende aqui tentáculo terrível cara eu vou ficar com esse negócio aqui por enquanto porque eu não sei do que que se trata faece pode vender ok na nave temos esse bolo vou ficar com ele também porque né esse aqui eu vou vender ouro prata beleza já deu para liberar um pouquinho o espaço aqui olha só vamos bem vamos bem voltar lá tem que pegar o restante cara e olha a quantidade de caixa de texto que o jogador deixou aqui o pessoal fez bagunça que já de tanta caixa de texto espalhada estação de comunicação o sentinela está me investigando mas eu não fiz nada eu queria muito era um exo veículo aqui temos quando eu voltar no espaço eu vou testar para ver se tem como chamar a anomalia mas eu acho que eu vi isso no vídeo anterior e não deu certo rapaz mas a sentinela aqui está chata você passa do lado ela já investiga tem umas que tem certas situações em que ela meio que espera tipo ela espera ver você fazendo a bagunça o cara aqui tem um monte agora eu peguei um raro uma raiva quando o terreno buga que você não consegue atravessar o próprio aqui eu não consegui atravessar está vendo como se tivesse uma barreira aqui cara eu acho que eu peguei não tem outro ali destruiu o lugar tem outro outro raro aí pegamos fizemos mais um pedaço da missão chamar a nave aqui deixa eu ver o que eu vou ganhar de recompensa para eu poder aceitar ou não tal documentos histórico slot de expansão e multiferramenta vezes três negócio que eu estou sem espaço aqui carga está tudo preenchido acho que eu posso receber o prêmio que não não foi não ah tá o inventário está cheio não vamos lá vender não tem jeito vamos vender e aí está tudo certo a gente vende o material aqui e dá para receber a recompensa que bom né eu achei que dava para receber a recompensa e sei lá você simplesmente ia perder o material entendeu mas o jogo não deixa o jogo te bloqueia de fazer isso se o seu inventário não tiver com a capacidade livre você não faz nada não dá para pegar isso é bom né sei lá o cara distraído igual eu desavisado para fazer cagada é dois palitos pô podia vir um NPC aí mano eu não gosto de vender no terminal não porque provavelmente o pessoal já deve ter quebrado a economia desse lugar aqui com certeza vender não esse aqui a demanda é positiva esse daqui a demanda é negativa ok a nave tem alguma coisa para vender não podemos pegar a recompensa agora conseguimos cadê a gente não ia ganhar slot de expansão slot de expansão da multi-ferramenta será que eu ganhei e não vi expandiu aqui tinha algum aqui faltando e foi preenchido eu não percebi sei não hein aaa tá peraí transferência rápida um circuito flexível na multi-ferramenta esse modo pode ser conectado na multi-ferramenta em um suporte de atualização de arma cara onde fica esse suporte de atualização de arma eu me lembro de alguma coisa desse tipo não não e ó isso aí ó é melhor hein deixa eu comparar a minha tem 15 slots essa aqui cara não vai fazer tanta diferença assim também ficar mudando de multi-ferramenta né compre um novo slot instale um novo slot ae garoto beleza agora vamos atrás do ovo sussurrante cara e o ovo sussurrante aqui aquele alienígena ele tá foda porque na minha opinião ele tá bugadaço cara ele te dá um um hit com coisa de nada assim e e te mata cara será que eu vou encontrar em algum lugar desse aqui parafino prata ah mano olha que burro vai dar pra chamar anomalia aqui sim velho não mano vamos lá agora não consigo eu consigo desbloquear o exo veículo ali ou seja esse jogo aqui praticamente tem tudo que o jogo normal tem é prática na verdade é praticamente o jogo normal só que você tem um tempo para poder jogar isso aqui né você tem um tempo de 5 semanas que dá o que praticamente 2 meses certo cara olha só eu vou deduzir que nesse planeta aqui a gente vai achar o ovo sussurrante hein eu acho planeta instável ou não na verdade tem um jeito melhor deixa eu dar uma olhada nessas dreadnought aqui cara não é possível que já tem gente ostentando dreadnought aqui não essa aqui é do jogo eu não curto muito essa aqui não prefiro a avena classe B nossa 90 milhões vamos até sair daqui visite um quarto ponto de impacto colete o manuscrito vivo esse aqui tá bem tranquilo construa o sintetizador entre com atlas visite o colete cria repulsiva visite um terceiro ponto beleza roube ovos sussurrantes 16 colete poeira amaldiçoada ok se aqui tiver a poeira amaldiçoada a gente já vai atrás da poeira vai ter um jogador logo ali é e tá ali com a sua nave depósito de cobalto cobre ativado cara não tá aparecendo não tá aparecendo no visor nenhum ovo sussurrante e nem mesmo e nem mesmo poeira poeira amaldiçoada se bem que esse planeta aqui tem o lance do calor né não é isso aqui tipo vamos fazer isso enquanto a gente faz alguma outra atividade vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou voltar lá para aquele sistema do início ele é muito longe tá bem longe eu queria ir lá porque lá é sistema três estrelas tentar pegar uma rauler melhor por lá e naquele lugar ali eu tô ligado de um de um ponto onde a gente vai achar bastante ovo sussurrante inclusive foi onde eu morri no episódio anterior acho que no isso foi no na primeira ou na segunda parte dessa série aqui olhada como é que tá esses planetas aqui nossos antigos planeta fervente fósforo estéreo opa de cacto nem nem era para eu estar fazendo isso aqui tá guys voltando lá no início mas eu lembro que quando eu morri lá naquela estação que tem os ovos sussurrantes estava lotado de caixa de texto aquilo ali vai dar um bom ponto de orientação então se eu for para lá eu vou conseguir achar provavelmente os bichinhos lá para eu matar eles pobre mofo ó mais um dois saltos chega depois a gente faz o caminho de volta o caminho de volta eu faço em off tá se não vai ser nossa chato pra caramba e lá a gente vai encontrar também a poeira amaldiçoada ó batalha não queria batalha agora não mas eu vou inclusive ah não posso esquipar posso esquipar é sacanagem nada isso 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 é mandou Vamos lá. Vamos lá. Oi, eu não vou nem pegar a comunicação não, porque... Eu não tenho nem grana pra comprar essa Dreadnought ali e provavelmente é classe baixa. Vou ficar com a que eu tenho mesmo. Só se sei lá, me bater muita vontade assim de conseguir outra. Ok, estamos de volta aqui no planeta que a gente começou. Recebi uma coordenada de sinal de socorro. Investigue... Ah, tá. Missão. Cara... Exposivo... Pobre... Poeira amaldiçoada. Eu não lembro se era nesse... Cadê o outro planeta? Atrás aqui. Atrás aqui. Nossa. O cara já fez uma farm de nitro... É de oxigênio? Oxigênio classe S. Worm World. Eu acho que foi nesse aqui, planeta tostado, que a gente começou, hein? Acho que foi nesse aqui. Ai, sério isso? Eu só saio do pulso, porque às vezes eu acho que vai aparecer alguma coisa da hora. Aí vem uma... Um cara querendo fazer comércio. Ah, esse tem jogador aqui, ó. Que ponto vermelho... Ah, deve ser ponto de salvamento. Rapaz, tá longe esse planeta, hein? Parece que tá demorando pra chegar. Tipo, mesmo com o hiper pulso, tá ligado? Olha o tanto que o tempo tá passando lentamente. Aterrista na fergueira, planeta em apuros. Cara, engraçado, mano. Esse modo, ele é exatamente o mesmo modo do No Man's Sky padrão, cara. As missões, entre N e outras coisas. Ele não é necessariamente um negócio que você precisa focar somente na... Na tarefa principal aqui. Que no caso é a expedição, entendeu? Ah, o cara fez uma base aqui. Que no caso é o mesmo modo do No Man's Sky padrão. Que no caso é o mesmo modo do No Man's Sky padrão. Ok. Então, vamos lá pegar a poeira amaldiçoada. E tentar ficar sob o efeito aqui. Opa. Eu imagino que o calor aqui... Eu imagino que o calor aqui conte como... Pra aquela missão, né? A gente adquirir aqui os... Conquista, né? Pela... Atividade... De ser queimado. Deu um negócio. Guys, só um instante. Por que o meu OBS ficou offline? Só conferir se tá gravando, guys. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, tá gravando. Eu acompanho a gravação pela tela do celular. E... Deu que ficou offline aqui. Entendi. Foi nesse planeta aqui que a gente caiu num... Buraco infinito. Vamos lá. Vamos tirar aqui com o aplanador. Só conferir. Pera aí. Por que que... Tem um ícone? É bolsas unidor isso aqui? É bolsas unidora. Expedição... Aceite as chamas... Sofra dano por calor... Quanto se apropriado detectado no irritado do fogo... Nível de proteção antirrisco atual do exotragem... Tá. Se eu tiver entendido certo, eu tenho que esperar... O meu... O meu escudo aqui do foguinho aqui... Ele... Acabar, né? Pra aí sim... Surtir efeito. A poeira... Temos que coletar mais... Tá quase que na metade. Só localizar a outra aqui... Depósito de sal... Poeira amaldiçoada... Pra cá. Pô, cara. Eu vou ficar bem tentado... A juntar as tecnologias... E... Desbloquear um exoveículo, mano. Um exoveículo no ambiente desse aqui... É muito melhor. Ó. Já tô tomando dano já. Vamo lá. Ó. Tô mandando pra carai. Vamo lá. Ó. Tô mandando pra carai. Mano. Eu não posso tomar outro dano desse, não. Não. Eu vou morrer. Nossa. Vou ter que pôr o escudo agora. Não tem jeito. Não foi ainda não, mano. Sério mesmo? Não. Eu tô tomando muito dano, cara. Eu tô quase morrendo pra poder fazer o... O desafio. Pegamos tudo. E nada da missão. Proteção de risco. Tá desgotado. Eu não tô entendendo por que que não tá funcionando. Sujeito ao ritual do povo. Vários biomas. Ok. Parece que não tem nenhuma barra de preenchimento pra eu acompanhar. Só tô falando pra... A condensa... A condensa... A condensa... Beleza. Não tem uma barra. Não tem um... Sei lá. Aguardando o calor purificador. Depósito de sal ali. Bom, a missão não atualizou. Então a gente precisa pegar mais... Poeira amaldiçoada. Cujo não está aparecendo nenhuma aqui pra mim. Ali, ó. Não, pô. Aqui é o que eu peguei. Vou chamar aqui, ó. Minha nave... Eu ia falar... Chamar meu exo-veículo. Não tem exo-veículo ainda. Minhoca gigante. Vou chamar a distância. Vou ir pra algum outro ponto aqui. Minha navegou o jogo salvo. Begin. Aterrissar aqui nesse... Nesse vale aqui. Eu confesso que eu só não estou entendendo... Essa missão de aceitar as chamas, cara. Isso aqui está... Não está me ajudando. Pessoal, só pegar mais esse aqui. E... A gente encerra o vídeo, tá? Nos primeiros episódios eu mantive aí... A duração de mais ou menos... Pouco, mais de 30 minutos. Mas conforme o feedback de vocês, vocês preferem... A grande maioria preferiu manter nos... Os 40. Então a gente vai continuar... Com essa média mesmo. Apesar de que os 30 minutos... Eu acho bem interessante, tá? Talvez eu... Talvez eu não vou falar assim... Ah, vai ser sempre 40. Mas pode ser que eu fique... Variando... Nesses números. Eu queria fazer pelo menos essa missão aqui, cara. Aê! Uma mancha. Eu terminei de ler uma mancha ou alguma coisa. Aproveitar aqui para pegar o resto. Nossa, mano. Que travada que deu. Guys, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like... Para fortalecer o vídeo e o trabalho que é feito aqui no canal. E se você é novo aqui, não é inscrito ainda... Se inscreve aí. Forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.